Fala gurizada, voltando aqui com mais um vídeo, hoje trazendo pra vocês mais um episódio aqui da nossa série 100FP que eu trago pra vocês com muito amor e carinho e dedicação total, postando os vídeos todos os dias hoje temos mais um Midi-Icon que a gente vai fazer, vendemos a alma do clube completamos aqui também o Paquetá, muito importante rapaziada né, deixa o teu gostezinho né se já tá assistindo aí o vídeo aí no Youtube, clica no gostei que vai estar ajudando, fortalecendo sempre a nossa série aqui de UT e também se gostar aí do vídeo, se gostaram de mim, se inscreve no canal aí e começa a acompanhar aí os nossos episódios esse Paquetá a gente fez tudo aí já nos objetivos do Square Battle, joguei aí na madrugada, chatinho de fazer mas é mais um jogador pro clube, porque a gente precisa de jogadores aí pro clube pra poder, sei lá, mandar em DMEs ou ter pro time mas esse Lucas Paquetá aqui é bem utilizável, se botar uma cartinha nele de Marksman aumenta aí a finalização e agilidade dele, então ele ficaria brabíssimo aqui nos Marks a gente concluiu aqui um objetivo também de Square Battle que vai dar um pacote jumbo de jogadores raros já vamos começar como no Acast já, antes de abrir o pacote de ídolo nosso caixa tá esgotado ó, tem mais um pack aqui ainda, ó estamos praticamente zerados porque essa é uma das últimas chances aí pra gente tirar um mid-icon bom eu tenho ainda o sonho de tirar um ídolo bom ainda nessa conta aqui porque como não tem DMEs, mano, de jogadores bons só tem isso no mercado então praticamente a gente quase que faliu a conta, né, mas o farming até que tá dando bom ah, saiu aqui um Ogbona comemorativo, flashback, não tinha visto até que tá mais essa cartinha dele, ó a Premier League, boa ah, interessante essa carta do Ogbona aí pra zaga da Premier League mas enfim, mostrar aqui pra vocês o farming já tem aqui, ó, dois da Comebol o farming tá dando certo eu já completei oito da Bundesliga, quatro da China, dois da League One um da Major Soc... um da MLS três aqui da Liga de Portugal então, aos poucos eu tô fazendo aí da Premier League também tem dois aqui tem mais dois da Sul-Americana, da Libertadores e da La Liga então vale muito a pena você ficar aí fazendo muitos eu fiz mais de oito horas de live de BPM pra farmar aí esses DMEs aqui tem as coisas repetidas eu vou dar mais uma relistada aqui nos cartinhos de 200 coins mas estamos zerados aí, né, o nosso caixa e os nossos packs aqui que tem pra abrir eu acho que eu já vou abrir esse Jumba aqui eu vou abrir esses aqui, ó, esses pequenininhos aqui aí depois a gente já manda o primeiro elenco oito-oito caçada por posição ó, o primeiro packzinho, nada de bom não dá pro clube nada também, já escapamos jovinho, só porcaria tem esse ouro de dois jogadores raros também que é do elenco oito-oito-oito-oito que eu já tinha entregado do mid-icon não veio nada também não veio nada também se viesse o R9 ia ajudar muito esses aqui já salva pra Libertadores ou é o mundo da Libertadores e Sul-Americano esses aqui é de liga mas é repetido agora o Jumbo de jogadores raros, rapaziada esse aqui é o das 200 vitórias de Squad Battles vamos ver se ajuda, né, mano? é um pack de 100k esse aqui, né? ou não? 24 raros vamos ver se dá um all-coutzinho já pra testar a nossa sorte antes de começar é, telão só da Argentina zagueiro moments funesmori ok, ok então, o elenco oito-oito-oito que eu já tinha já tinha mandado os dois elenco oito-oito-oito que eu tinha de boa a única coisa que eu precisei gastar muito aqui foi nos oito-oito, né? então, temos aqui esse elenco oito-oito vai embora o Leman adeus adeus, Leman, pra você, tá bom? adeus mano, sério a IE tem que, mano, me contribuir, mano me ajuda, né, IE por favor, né, IE então, vou mandar aqui o elenco oito-oito tem o Leman vou mandar esse Thorpe também, né? que não vou usar e vamos que vamos eu aposto tudo eu aposto tudo ah, vai embora também o Bruno Fernandes também eu aposto tudo, rapaziada foi elenco oito-oito já pensou se vem o Leman de novo, cara? não, sério eu excluo o clube, eu acho, mano eu ia excluir o clube, eu acho, velho e aqui mais um elenco oito-oito-oito-oito também aqui eu só precisei comprar esse maluco aqui porque o resto já tinha e eu acho que o Navas, né? o resto tudo já tinha, esses oito-oito-oito-oito foi os únicos cartas aí que a gente sobrou então vamos mandar aqui mais um elenco de cinco completinho delicinha mano, eu mereço pelo menos um jogador, cara um jogador decente pro clube o que que tem essa conta, cara? o que que tem essa conta da Vivendo nos PEC? qual é o problema aí? é porque eu não coloquei FIFA Points? é porque eu não coloquei FIFA Points? é por isso? é por isso? então vamos fingir vamos fingir vamos enganar ela se a EA quer dinheiro se é isso que ela quer vamos dar uma enganadinha vamos aqui na loja e vamos fingir que a gente vai comprar uns FIFA Points vamos fingir ela quer o que? quatro mil e seiscentos? vinte e dois reaisinhos? tá, aqui seria o Lit Money cinco pila é Lit Money 11 reais um Gattuso vinte e dois pila o que que seria? ah, Makata vinte e nove reais deixa eu ver o que que seria um Stoichkov não, não um Stoichkov acho que seria uns cinquenta e nove reais mas como eu quero Pelé? como eu quero Pelé? vamos fingir que a gente vai pegar doze mil doze mil Fapoints deixa eu ver se não vai aparecer meu cartão aqui pera aí mas velho é pra enganar a EA é pra enganar a EA tu vai aqui e finge, ó vou comprar doze car aguarde enquanto concluímos sua transação de dois jogadores raros e vamos que vamos ah, mano Zidane como é que é a música do Zidane? olha aí meu Deus o Alcout no pack de dois jogadores raros Ericsson vamos que vamos pra começar bem rapaziada pra começar bem pack de um jogador raro pra começar bem já ó já gastei a sorte já era fudeu agora gastei a sorte no pack de um jogador raro fudeu, mano vai vir merda no pack de ídolo agora ah, não, cara ai, mano tem que fechar o FIFA, mano tem que fechar o FIFA, cara sério, eu vou fechar o FIFA, mano senão vai zicar, mano 37k olha, já recuperamos, mano é o farm, rapaziada isso é tudo resultado do farm vamos lá mais um pacote ouro de dois jogadores raros já pensou se vem mais um Alcout aqui daí eu gastei torreia a sorte daí, né, cara é, é, é é, é Tilemans e Bamba vai já era vai se fuder, cara esse jogo é uma piada que lixo, cara não dá, mano não tem condição não dá, cara não adianta essa conta é zicada vai zicada não adianta dá pra usar no time? não dá não tem condição conta do Caio, hein conta do Caio vamos que vamos Holanda aqui, ó aqui vem pros caras pros caras eu mito, ó pros caras eu mito ah, vai tomar no cu, cara isso não existe pra mim, só merda pros outros é isso ah, mano não é possível, cara não existe, cara eu pego o Dauglish e o Gattuso lá de Swartz e monto um time com o mercado liberado em volta vamos lá, caralho boa já pode quitar, né pra ajudar nós se quiser, né se puder, né fazer uma gentileza pra nós 3 a 0 eu acho que espalha e quita talvez eu não tenha botado os tokens fora no Wundersaw o Wundersaw e o Kuman até que eu acertei na escolha dos Icons mas as outras eu caguei só fazer, né mano pelo amor de Deus que tô boa 11 vitórias então já dá uns ah, vamos pegar um Player Pick já já libera um Player Pick será? tem 10 jogos ainda aqui tem um Futura aqui, né deixa eu ver no Futura aqui se dá pra mexer em alguma coisa ah, foda que tem essa porra do Ben Eder, né ele estraga todos os links mas esse time aqui seria muito melhor só que tem que esperar aí pra pegar o Carrasco e o Laudup mas aqui dá pra pegar o Kaká no lugar do Laudup também o Erics é da Inter e daria o link ali, né com o Laudup deixa eu ver uma coisa é, mas eu ia ter que substituir é, não rola não ia ter espaço não ia ter espaço pro Erics esse volante pô, Mané ó, o maluco tem Gattuso cara, se arrependimento matasse, cara se eu tivesse pegado a porra do Dauglish junto com o Gattuso estaria fechado o time, cara tava fechado botaria o Ben Eder armando e o Dauglish no ataque fechou todas, cara mas não, cara mas não eu sempre vou é foda e pior que lá na outra conta, mano lá na outra conta eu tirei o Petit no Icon Baby lá naquela outra na conta do British 1909 não é nem nessa aqui na outra então, ou seja quando é pra mim quando é pra mim os packs são da azar eu só tiro coisa boa pros outros quando é pra mim aí sabe que é eu que vou usar aquela porra ela vai lá e manda a merda aproveita aproveita pra fazer o gol vai aproveita Jesus ah 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 vamos lá falta duas falta duas não não é Neymar ah é Ragsson tá esse aqui dá pra ganhar nossa cadê você Davi Luiz nem comemora nem comemora só queria dar alegria pro meu povo vai que tá vai que tá ah ah não acho que ele vai mexer no time ah foda-se mano vou apelar vou botar o best empréstimo já fiz já fiz tirei o cheiro lixo ó o bracinho não adiantou esticar o bracinho Davi Luiz aí não vem né mano aí a bola não vai entrar ficar forçando o passe igual um retardado não dá não tem que jogar na cama na mãe igual o partido de futebol da vida isso aí rapaziada quitou ou caiu ou caiu vai dar a vitória né pelo amor de deus 8 jogos ainda vou pegar essa porra de ouro 1 ainda quem é que acredita no ouro 1 digita 2 foi mesmo foda-se só pra aumentar o ritmo foda-se shiller caçador quantos jogos um jogo um jogo um gol um jogo um gol vamos lá quando vê a gente transforma esse shiller na lenda branco real é outro time chato vamos delícia que delícia pai tá só um a zero né rapaziada tem que fazer esse segundo número por que por que que essa boca é tão amaldiçoada cara ainda bem que não tava impedido aquele cara ali tava dando condição fazer caçada eu vou só abrir normal porque eu quero jogar todos os jogos da AWR não 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 por favor por favor jogo jogo vamos ah jogo por favor eu só quero garantir esse ouro 3 logo boa shooter pelo menos um ele fez jogando de ponta já que a EA não deixa eu substituí a porra do jogador a EA buga o jogo jogo quebrado ouro 3 garantido dá pra pegar ouro 2 ainda é 14 vitórias tem 6 jogos ainda vou deixar acho que no ouro 3 mesmo tá bom não aguento mais jogar essa merda aí o squad battles a gente sempre vai garantir agora elite 1 tá todas as semanas aí pra ter né pra tentar salvar esse clube e vamos lá vamos ver esses dois mega esses dois meguinhas mega pacote raro se mandar um icon aí eu te perdoo se mandar qualquer andadorzinho bom pra entrar no meu time eu te perdoo por ter mandado aí a porra do shooter olha aí ah é só telão cara que piada otamendi quer ver banega 8-5 é tá nice tá nice não vou reclamar tá bom tá bom tá bom já fiz Arthur tirei o shooter 2-8-5 tá nice tá nice tá icon vim merda tá ligado vamos lá mais um mega pacote rarinho tiramos um 8-5 mas eu esperava mais eu queria um pelo menos uns pelo menos um malcautezinho né misericórdia mano nem brilhou Jesus Cristo rugânica bom rapaziada então é isso espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje infelizmente né infelizmente tá aí né vocês estão vendo Alan Scherer no nosso time por incrível que pareça ele até fez 5 gols aí na Weekend League mas é horroroso cara não tem como virar com ele não tem como dar nem drag back o cara não consegue dar nem ball roll que ele tem 2 de finta tá ligado simplesmente mais um icon descartável que a gente tirou mas a gente não tá perdido tá porque a gente ainda tem alguns elencos aqui guardados a gente pode se pá fazer uns DME ainda futuramente eu vou continuar fazendo farm então eu vou trazer aí reforços de pelo menos de reforços de de ligas aí das ligas e vamos esperar né sair mais DME pra tentar mudar esse time tirar essa em arca né desse time na verdade eu precisaria só de um meia aqui né eu esqueci eu não sei se eu mostrei pra vocês mas eu tenho esse elenco aqui que eu tô pensando em fazer quando a gente pegar os icons lá aqui o Futuri ele vai ser um time melhor acredito eu que esse aí a gente pega no catálogo o Carrasco né já deixa já tem um ponta bom aí no meio a gente pega o Laudrup ou o Kaká é que se eu pegar o Laudrup eu posso ter dois icons se eu pegar o Laudrup eu posso pegar o Lit Money junto pra pelo menos ter um icon de overall 91 pra sei lá mandar em DME ou até testar também o Lit Money e na ponta aqui o balde de primeiro dono que eu tenho aqui é só pra dar química pro Ben Eder né porque quando começasse o jogo ia entrar o Marês esses dois aqui eu já perdi né porque eu mandei em DMEs Bruno Fernandes mas no mais é isso aí rapaziada então deixa aí teu gostei e te inscreve no canal e vamos seguir na luta ainda que a gente vai até o final do FIFA vamos ter um time decente nessa conta aqui se a gente continuar tendo azar aí eu não sei mano aí eu não sei se a gente cria outra série enfim mas é isso aí tamo junto demais aí aquele abraço pra vocês tamo junto e é nóis